O produto já cai de pano, ó Já tem que fazer força Essas ferruginhas vão deixar agir um pouquinho a mais Que aí já solta imediato Parece que tá tirando um pozinho, né? Ele solta bem facinho, você não vai ter força, não Aí, ó, vai dar esse tom aqui, ó Aí os rejuntos, se você tiver um jatinho Se quiser bater também, dá uma clareada, viu? Às vezes, como já deu infiltração, não pode dar 100% Mas não clarear, você nem vê Esses amareladinhos, vai sumir quase tudo Não precisa misturar na água, não Essa primeira tem que ser puro Pra deixar no ponto de vir com a impermeabilizante Aí na hora que você passar o brilho, vai ficar aquele brilhozinho natural Não vai ultrapassar, não É o mesmo brilho que veio da pós, entendeu? Aí você pode subir com o carro, que não solta o pneu do carro Aí a limpeza dura mais Agora, se você só não pá com o produto Não dura assim, aí você tem que ficar mantendo sempre De mês em mês Aí você passa o impermeabilizante igual a cera Você joga um pano no outro Vai jogando um pouquinho nela Vai trazendo por igual, sem deixar falha Aí você pode dar 5 demãos na garagem Dentro de casa, você dá 3 demãos Porque garagem, onde você sobe com o cartão A película tem que ficar mais grossa Então, você pode dar 5 demãos na garagem, onde você tem que ficar mais grossa? E aí você pode dar 5 demãos na garagem, onde você tem que ficar mais grossa?